Por que esse protagonismo feminino foi apagado dessa forma da nossa história? Uma das principais razões é porque nós somos estruturados por uma sociedade patriarcal, machista, que reconhece apenas a figura masculina, uma figura de poder e que quer perpetuar essa dinâmica. Então, o apagamento das mulheres, em grande medida, é fruto dessas escolhas de que nação você quer. É uma nação que é, infelizmente, até hoje, comandada majoritariamente por homens, homens brancos, que estão na construção de uma sociedade que é abertamente excludente. Um desses personagens é a Maria Felipa, que você interpreta na Ministério da Independência, não é, Verônica? Quem é esse personagem? Maria Felipa é uma das grandes heroínas da independência e que sofreu apagamento histórico por ser negra, mulher pobre, marisqueira. E a gente sabe que, nesse contexto histórico, não seria interessante ressaltar os grandes feitos dessa grande mulher.